Olha só, gente, o mês de novembro contará com mais um reforço de campanha na saúde. Agora a ação está focada também em crianças e adolescentes contra o câncer provocado pelo vírus HPV. Acompanhe a reportagem do Emerson William. Kelmy é mãe de Henrique. Ela conta que faz questão de garantir a saúde do filho e para isso mantém a carteirinha de vacinação em dia. Kelmy também destaca que é importante que crianças e adolescentes se vacinem. Eu acho muito importante que as crianças sejam imunizadas, até porque a gente está exposto a vários vírus, bactérias. Então é de grande importância que todos os jovens, todas as crianças se vacinem. Uma das vacinas que o Henrique tomou é a de prevenção contra o HPV. O imunizante é fornecido pelo SUS para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos e 11 meses, do sexo feminino e masculino. Uma orientação que, às vezes, pode passar despercebida. Quando a gente ouve falar em HPV, logo a gente lembra do câncer de colo do útero. Por esse motivo eu achava que era uma vacina só para as meninas. Quando eu fiquei sabendo da campanha também da vacinação para os meninos, eu resolvi dar uma lida, dar uma estudada por que vacinar os meninos. E vi que também é importante, porque ela previne o câncer do órgão genital masculino, previne o câncer de garganta, câncer de boca. Então realmente não é uma vacina só para as meninas, é uma vacina também para os meninos, é importante também para os meninos. O Henrique, desde pequeno, foi ensinado pela mãe sobre a proteção que as vacinas geram contra as doenças. Ela é importante para o seu corpo, para a prevenção de doenças e várias outras coisas em si. Eu já tive que tomar várias vacinas já, não dói, nunca tive reação. O mês de novembro é marcado pela campanha Novembro Azul, voltada para a conscientização e prevenção do câncer de próstata em homens adultos. Mas em 2023, a campanha Novembrinho Azul foi atualizada por meio de uma lei federal e agora deve focar também na prevenção do vírus do HPV em crianças e adolescentes do sexo masculino. O imunizante é aplicado no esquema de duas doses, com um intervalo de seis meses. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é atingir um contingente de 3.640 pessoas com o esquema vacinal completo. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que a cobertura vacinal para a vacina do HPV está baixa. Apenas 30,6% de crianças e adolescentes se vacinaram neste ano em Três Lagoas. A meta, estipulada pelo Ministério da Saúde, é de 80%. O papiloma vírus humano, ou HPV, é um dos vírus mais comuns do mundo. Existem mais de 100 tipos diferentes deste mesmo agente que são transmitidos através do contato sexual. A contaminação pode causar verrugas genitais e quadros mais graves, como câncer em órgãos genitais ou no canal oral. O público-alvo deste imunizante é justamente as crianças e os adolescentes, para que iniciem a vida sexual já prevenidos contra o vírus. A principal forma de prevenção é a vacina, como explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Quando a gente fala em vacina, a gente sempre fala em prevenção. A gente está falando em antecipar uma situação de doença. É muito mais barato, é menos traumático a gente vacinar, a gente prevenir uma doença, do que tratar um indivíduo adulto com um câncer. Seja ele do sexo feminino, masculino, enfim. Você estar curando, tratando, se arrastando anos para tratar um câncer é muito mais trabalhoso do que a gente trabalhar com a prevenção, que é antecipar um problema. Então, a vacina vem para prevenir uma doença. Quando a gente fala no novembro azul do HPV, nós estamos falando dos cânceres que a vacina do HPV protege. Em Três Lagoas, a campanha estará ativa nas unidades básicas de saúde. Nós vamos estar vacinando em todas as unidades de saúde. Tem as unidades que são do horário estendido, então elas iniciam sete da manhã e terminam às 18h30 o atendimento de vacinação. E as que não são horário estendido, elas seguem vacinando das sete da manhã até às 16h30, direto sem fechar para o almoço. Então, os jovens entre 9 a 14 anos procuraram a unidade para se vacinar. Pensando na saúde coletiva, tanto de seu filho como a de outras crianças e adolescentes, Kelme faz um apelo para que pais responsáveis se atentem com a caderneta de imunização destes jovens. Eu peço que os pais se conscientizem e que observem que não é só uma vacina para meninas, e sim para meninos também, e que levem seus filhos, porque é uma vacina que não é só para agora, ela é para a vida toda, e que previne o câncer, né? Então, é uma vacina muito importante e que os pais tomem consciência disso e levem os filhos para vacinar. Então, vamos lá.